Bom dia turma, aqui é o Rodrigo Neves do Criatório Neves, tudo bem com vocês né? Vou mostrar para vocês aqui o que chegou para a gente, celularzinho, Pocophone da Xiaomi para a gente poder melhorar aqui ainda mais os nossos vídeos. Vou abrir aqui para mostrar em primeira mão, até dó de abrir essa caixa, mas vamos lá. O celular aqui tem uma configuração excelente, quem quiser comprar um celular a um preço bom, que a gente não conhece, mas é um celular com uma configuração muito boa, 6 GB de memória, 128 GB de espaço, câmera de 20 megapixels, deixa eu afastar um pouquinho mais aqui, e duas câmeras traseiras, uma câmera frontal, então é um super celular para quem quer fazer o investimento. Celular bem bacana, carregador que deve ser um carregador que descarrega mais rápido, USB 3.0, deve vir aqui uma capinha talvez, vamos ver aqui, uma capinha simples, mas já comprei outras já que estão chegando também, aqui a garantia e tudo mais, vamos desligar ele aqui para ver como que ele é. Tem que fazer um investimento porque cada vez mais a gente vai melhorando o nosso desempenho aqui com o canal, então tem que investir também, para levar um conteúdo de qualidade, né? Ó, o telefone, tá ligando aqui, vamos tirar aqui todas essas proteções, tirar a proteção da câmera, em primeira mão para vocês, já vou colocar aqui a capa também, porque em qualquer momento pode cair, é um telefone bonito, vamos configurá-lo aqui, vamos ver se tem português, facilita português Brasil, nós estamos no Brasil, configurando ele aqui já, vamos pegar uma internet minha, Enfim, mas para mostrar para vocês aqui o telefone, a configuração dele é excelente, 6 GB de memória, 128 espaços de HD, processador octa-core, do mais novo que tem, Snapdragon 645, sei lá, e a câmera dele frontal de 20 megapixels, e a câmera traseira de duas câmeras, ou de 20, enfim, duas câmeras traseiras aqui, não me recordo agora ao certo qual que é as duas, então é uma configuração muito boa, vai ajudar bastante aqui nos vídeos nossos, vai melhorar ainda mais a qualidade dos vídeos, além de facilitar também para responder a todo mundo via WhatsApp, etc, então, vai facilitar bastante, quem busca um celular de qualidade com preço bom, excelente, eu paguei nele, foi uns R$1.300, mas eu fui taxado, então eu paguei mais quase R$500 de taxa, ficou por R$1.800, ele deve custar no Brasil um pouco mais, ou até R$1.800 e alguma coisa também, quem não é taxado, pagaria R$1.300, eu fui taxado, enfim, deixa eu ir voltar não, porque eu já estou ansioso querendo o telefone, tá? Então, enfim, para mostrar para vocês o telefone novo, agora eu vou brincar com ele aqui e configurar, valeu, um abraço, até o próximo vídeo.